Hoje a chamada é de... Amanda Lucifer Eu já assisti acho que até a quinta temporada Ana Beatriz Nunca vi esse Alguém já assistiu esse também? Do que que é? É Ana Luíza Como? O que que é isso? Anime? Ah vocês são animeiro né? Como que chama? Não, não é animeiro Vocês são otakus Kawan Vai Kawan Gente grande? É filme ou série? Não 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 É um bem antigo? É É Então eu já assisti isso Charlie 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 Vai agora é o famoso Daner Outer Banks Meu pai é viciado nesse negócio Gabriel e Viana Vicky Vikings Gislaine Pânico Pânico Aquele filme Você assistiu o novo que tá no cinema? É bom? Falaram que é o que mais dá medo assim Vigor Supernatural? Esse eu já vi Lucas Rafael Vicky Bright Eu vou sair daqui com uma lista de coisas pra assistir Miguel e Viana De office De office? Legal também, né? Sara Como? Ah, isso é legal Mas eu não consegui assistir tudo Eu achei muito pesado Não consegui assistir tudo O Tommy Ele faltou Boa, galera Era